o que vai aparecer vamos pelo amor de deus em ferro e aí 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 o cara tá aqui com a tocha e aí é o almoço da sua Fogo Essa é a lugar aqui Não vai conseguir subir, claro que não né Afinal, qual sente de ter ligado a luz ali? O que é isso? É uma menininha Ai, vamos, vamos Não Wow! Vai dar fogo nesse barril aí, ó. Meu Deus! Vamos lá. Mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se percebeu, Josh, mas ninguém tá rindo. Ah, qual é, gente? Que isso, que isso, que isso? Por que os caras amadas? Qual é? É por mim o coração disparando de vez em quando, né? E disparar um risco que é de cidadão do coração. O coração faltando. Espero ser o apreciado. Meninos pensados em fantasma agora. O que é que eu vou fazer mesmo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oportunidade perdida.